E o cardeal brasileiro responsável pela vida consagrada na igreja, Dom João Brás de Avis, participou da missa com o Santo Padre. Em entrevista à Rádio Vaticano, Dom Brás expressou comunhão com o Papa. Um sentimento de gratidão por esse episcopado já que agora vai para os 25 anos, mas sobretudo pela figura de Francisco para a igreja. É um momento bonito nesse sentido. Eu acho que é um momento também de a gente reforçar a comunhão em torno do Papa, porque de alguns lados está mais ou menos, mas de outros lados está um pouquinho ruim mesmo dos seus assessores mais imediatos. Então é bom a gente reforçar, renovar, pedir uns perdões e começar a estar mais perto do Papa e caminhar com ele na igreja.